Próximo ao viaduto do Detran, um carro capotou depois de bater em uma motocicleta. Os condutores foram levados ao hospital. Você está vendo agora a situação, como é que ficou no local desse acidente a destruição do veículo? Essa área foi recém-construída e muita gente tem andado em alta velocidade. A gente fez aqui já matérias, reportagens ao vivo também alertando sobre esse perigo. E aí está o acidente registrado. Veja a situação do veículo, de um dos veículos envolvidos neste acidente que aconteceu ontem, aqui na capital sergipana, nesta via que teve uma pavimentação nova. Atenção você que está no trânsito, pista livre, cuidado redobrado. Não tenha tanta confiança assim no volante. Vem para o lado de cá.